Quebrati meu fundo e perdi minha força, meu bai Estou fundo que tu dá-me a volta deste ai Se eu estou sempre na linha, nunca no comboio Feliz por fora, dentro de um pandemónio Assim não vai mudar Procurei a luz mesmo a prever a forca Depois da tempestade É que vi com clareza que esta porra é toda nossa Se o mundo engana então pra que ler assim, não Caguei pra essa merda, vou seguir assim mesmo Falta que eu estou na estrada, há todo o gás e nem assim, tê Se for pra morrer, seja feliz, traz eu assim, tê Minha vida é tão rara, pensa, para, jóia Não és de ninguém Minha vida é rara, mas tão rara Que eu não vendo é lá ninguém Que eu faço expulso num papel animado livremente E como louco vou gritar até que Deus me livre a mente E me sede a livre a mente Para que possa olhar para cima e orgulhar quem lá de cima olha por mim eternamente Minha onda nunca vai morrer na praia Meus anjinhos tão a olhar para mim não se caia Um salto a mim então a gente já não meia Por isso em cada linha tu vês que eu estou cuspo e feia Eu bati em fundo e perdi minha força, meu bai Tão fundo que toda a minha volta destraça Eu estou sempre na linha, nunca no combate Feliz por fora, dentro de um pandemónio Assim não vai mudar Procurei a luz mesmo a prever a forca Depois da tempestade Que vi com clareza que esta porra é toda nossa Shut the fuck, faz-me ver na minha Bem localizado na cozinha Eu sempre abençoado pela família E quando for hora de levitar a gente afirma E aniquila que toda a gente working pela firma E se houver leve a gente limar Pedras no caminho a gente brinda Pois são essas pedras que vão dar sentido à vida Então brindai, a vida Quedas cicatrizam essas feridas Então mesmo que domindas, a fim de Todos esses sentimentos mas não fujas dessa briga Para que a onda nunca vai morrer na praia Eu estou contigo a contar estrelas do Sky Um salto a mim então a gente já não meia Tu nunca estás sozinho, nós somos da mesma laia Eu bati no fundo e perdi minha força, meu boy Tão fundo que toda a minha volta destraça Eu estou sempre na linha, nunca no comboio Feliz por fora, dentro de um pandemônio Assim não vai mudar Procurei a luz mesmo a prever a forca Depois da tempestade É que vi com clareza que esta porra é toda nossa A minha onda nunca vai morrer na praia Mesajinhos estão a olhar por mim no Sky Um salto a mim então a gente já não meia Em cada linha tu vês que eu estou com os pifalha Tchau Tchau, tchau.